A zona de convergência intertropical deve ainda facilitar a entrada de umidade em áreas do norte do Brasil e além disso nesta terça vamos observar o deslocamento de uma frente fria em direção ao sudeste que na quinta-feira já se desloca em direção ao oceano. Por isso os volumes acumulados ficam mais expressivos em áreas do norte do Brasil e a região do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A gente ainda tem essas pancadas volumosas nesta terça-feira sobre o norte gaúcho especialmente que pode paralisar as atividades de colheita da soja, arroz, milho e também o feijão no território gaúcho. Mas a partir da quarta já teremos tempo firme em boa parte do sul do Brasil e aí sim os produtores vão poder avançar com esses trabalhos em campo. A região de Mato Grosso do Sul que ainda tem algumas áreas sob restrição hídrica com milho deve ser beneficiado com esses 100 milímetros de chuva que ocorrem nesta semana, muito por conta da entrada de umidade em função do deslocamento da frente fria. As áreas do sudeste devem ter entre 15 e no máximo 40 milímetros acumulados, o que beneficia um pouco a cana-de-açúcar, mas não ainda repõe a água disponível no solo. Então os produtores também avançam com a colheita sobre Minas Gerais, algumas áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos os tipos de atividade em campo. Em Mato Grosso e no oeste baiano o algodão continua com um bom desenvolvimento e é importante destacar também que a infiltração marítima vai continuar colaborando para a formação de nuvens carregadas sobre o litoral da Bahia, então Salvador, com aquele cenário ainda um pouco delicado por conta da chuvarada. Este é um mapa que mostra como deve ficar as condições da soja na próxima semana. Este cultivo, que já tem mais de 80% da área colhida no Brasil, de acordo com a Conábia, a Companhia Nacional de Abastecimento, ainda deve estar com lavouras em campo com um bom desenvolvimento e ainda atrasa um pouco na colheita deste cultivo em algumas áreas. Já para o milho, segunda safra principalmente, a metade sul de Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná, algumas áreas centrais do estado de São Paulo, norte de Minas e o interior da Bahia, que é toda a região que está em amarelo no mapa, ainda pode apresentar algumas condições de restrição por falta de chuva. O cenário no estado de São Paulo, norte de Minas e o interior da Bahia, que é um pouco mais preocupante, por conta da chuva que ainda não deve alcançar essas regiões nas próximas semanas. Mas Mato Grosso do Sul e o noroeste do Paraná podem ter recuperação dos cultivos mais tardios, principalmente. Assim como a gente vê, a região do oeste do Paraná, na próxima semana, deve receber entre 70 e 80 milímetros de chuva. Então, isso é um bom cenário para esse milho que está um pouco mais seco. Mato Grosso do Sul ainda não vai ter tanta chuva, principalmente para as áreas da metade norte da região, mas as áreas mais próximas do Paraná podem ter um cenário um pouco mais positivo. Enquanto isso, a região do interior da Bahia, norte de Minas, ainda ficam secos e vai preocupando um pouco mais os produtores, principalmente de gado de corte e gado leiteiro, por conta do bem-estar animal, essa produção que pode ser afetada em função dos pastos um pouco mais secos. E o norte do país vai seguir com chuva volumosa. A partir do fim desta semana, então, dia 22 de abril, vamos poder observar a aproximação de uma frente fria em áreas do Rio Grande do Sul. E isso vai contribuir para que as instabilidades sejam reforçadas ali no estado. E, contudo, ainda podemos ter de novo paralisação da colheita, mas muito pontual, principalmente nas áreas da fronteira oeste, noroeste do estado. A região metropolitana, as áreas mais centrais, a campanha e o sul gaúcho vão continuar com o tempo mais estável. Então, essa chuva fica concentrada mesmo na faixa oeste dos três estados do sul do Brasil. O cenário é positivo ainda para a colheita da soja, colheita também de outros cultivos como hortifruti em áreas do sudeste brasileiro, o centro-oeste. E, além disso, a região produtora de cana-de-açúcar no estado de São Paulo pode começar a sofrer um pouquinho com a falta de chuva. Então, há uma boa condição hídrica do solo, mas as próximas duas semanas não devem ter grandes volumes acumulados, o que pode chamar a atenção dos produtores de cana-de-açúcar. Já o café está com bom desenvolvimento e a maioria do hortifruti em áreas do sertão nordestino também permanece com um bom desenvolvimento. E, por fim, devemos destacar ainda as temperaturas nesta quinta-feira, sexta e também no sábado em áreas do sul do Brasil. Com o deslocamento desta frente fria que vai acontecer nesta semana, inclusive entre terça, quarta e quinta, essas temperaturas no sul do Brasil vão ficar mais baixas. Então, na quinta, sexta e no sábado, tem possibilidade de geada nas áreas mais altas da Serra Catarinense e a região do sudeste do Paraná. Ainda não deve ser um grande alerta para o produtor rural, porém, é um destaque para a gente ir monitorando. Começa agora o Agroclima Day. O evento está demais, né? É um grande evento de conhecimento, né? Muito mais do que uma roda de conversa, é a oportunidade de trocar experiências, discutir temas tão importantes e relevantes que a Climatempo tem providenciado aí e proficiada para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicabra para estar aqui hoje. Um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo, essa troca de informações. Todo esse material que nós estamos recebendo de palestras tem sido muito enriquecedores para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim. Além do mais, eu estou começando agora a tratar um pouco com as questões de clima dentro da Minerva, então está sendo algo que está me agregando muito. Coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos. Então está sendo algo sensacional para mim. Música Música Música